Então, galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, que dá trabalho pra fazer. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês fazerem uma compra correta no AliExpress. Primeira coisa que vocês têm que saber é... vamos pegar um produto. Clicar aqui no produto. Primeira coisa que vocês têm que saber, aqui é um produto da Godify. Vocês nunca pegam produtos que não são bem avaliados. Vocês nunca pegam produtos que não são bem avaliados. Vocês nunca pegam produtos que tenham pouca reputação. Se não tem nenhuma venda, não compre esse produto. Porque a chance de te mandarem um pirata ou a chance de te mandarem um zoado e não te responderem é alta, muito alta. Aqui no site da... deixa eu aumentar o zoom aqui. Aqui no site da AliExpress sempre tem como você seguir a loja, visitar a loja pra ver mais coisas da loja. Tem um contato que você pode conversar com o vendedor, que aparentemente está bugado aqui no Google. Use o seu celular, porque no seu celular você tem vários cupons. No computador também tem cupons. A primeira conta que você fizer, você vai ganhar um cupom bem bacana pra fazer sua compra. Então use bem esse cupom. Então eu recomendo você comprar no AliExpress pelo telefone e não pelo navegador, caso você queira mais promoções. Então, dito isso, você tem essa abinha aqui do seu produto, né? Você vai pegar, vai escolher o produto. Às vezes vai ter que escolher o país, às vezes vai ter que escolher o tipo de produto. Aqui tem várias opções. Tomem cuidado porque às vezes vai estar várias peças com nomes de fotos diferentes e às vezes não é o mesmo produto de cor diferente. São produtos diferentes. Você vai acabar comprando um produto de R$100 achando que é o mesmo produto de R$300. Isso não acontece. Isso é bem complicado. Então eu vou explicar isso mais tarde com um outro produto que tenha todas as situações. Então aqui, depois de você conversar, entrar em contato com o seu vendedor, perguntar se ele está tudo certo, perguntar se ele tem realmente o produto, se ele demorar pra responder, você já sabe que ele vai demorar pra te enviar o produto, etc. Você vem aqui em informações gerais e lê sobre o produto, tudo bonitinho, está em português, antigamente não estava. Se tiver em inglês, você pode copiar o texto pra traduzir no Google, tudo dá um Google. Você vê o produto, velocidade, às vezes eles botam o mais forte que eles têm, te mandam o mais fraco. Aí tem todas as especificações aqui, você não tem como dizer que eles enganaram você. Às vezes eles colocam uma coisinha pra te enganar lá em cima no nome. Toma cuidado com o nome do produto. Confira, eu mais confio aqui em fotos e detalhes do que no título do produto. Toma cuidado com o título do produto. Então depois de sanada a dúvida que tem, o SSD roda isso, roda aquilo em cada capacidade. Ele fala tudo, não entra em contato, garantia, transporte, tudo aqui, é só você ler. Não entra em contato, tal, SSD teste, você tem que fazer isso aqui, tudo bonitinho. Aí aqui embaixo tem as avaliações sobre o produto. Tem aqui perguntas e respostas dos vendedores, que são perguntas antes de vender, você pode fazer sua pergunta antes de comprar. Tem o modo de você fazer a pergunta. E aqui tem as estrelas de avaliações aqui, ó, do seu produto. Tem as avaliações do seu produto, que você pode ver com foto. Que geralmente aparece uma fotozinha aqui. Nesse caso aqui não tá aparecendo as fotos, né? Não tá aparecendo nem os comentários. Então, eu vou pular aqui pra mostrar em outra situação. Aqui tem os detalhes, ó, que mostram a informação do produto. Tome cuidado com esses títulos, que às vezes é pegadinha. Às vezes eles colocam um preço de R$50,00 em um produto que não... E botam o produto como não disponível, pra aparecer só pra te enganar. Dê preferência ao frete via AliExpress e TandaT-Chip. Mesmo que você pague ele, porque é mais barato você pagar esse frete que chega direto, sem pagar a taxa do Correios, que chega bem rapidinho, do que você comprar um econômico e ter que pagar R$15,00 pro Correio e esperar 40 dias úteis pra chegar na sua casa. Então, eu prefiro pagar R$15,00 e receber em 12, 20 dias, um mês, do que pagar nada no econômico e acabar perdendo tudo. E toma cuidado que o valor do frete tá incluso no imposto. Então, se você colocar um produto de R$100,00, que é o máximo que a receita deixa você comprar, e se te cobrar imposto disso, você pode recorrer. Mas lembre-se que o frete conta. Mesmo que o frete seja grátis, o cara que vai te enviar, ele vai pagar o frete. Então, se você comprar R$100,00 e o cara te mandar um frete de R$2,00, você passou dos R$100,00. Então, você não pode reclamar com a receita, porque você não pensou que o frete grátis seria cobrado pro cara que tá enviando, né? É grátis pra você, não pro vendedor. Então, fique ciente sobre isso. Aqui tem a garantia. Não xingue vendedor na garantia. Converse com ele em português. Eles conseguem entender se você escrever certinho. Tudo o que você precisa, ele consegue escrever. Ele consegue traduzir. Então, se você escrever errado, a tradução vai ficar errada e ele pode entender errado ou não te responder. Então, eu recomendo sempre você entrar em contato com o vendedor antes de fazer a compra. Às vezes eles fazem um boot automático, aí você faz uma pergunta aleatória que o boot não responde. Às vezes, toma cuidado também que agora eles estão usando o boot. Então, toma todo o cuidado, lê as avaliações. Vou até descer aqui. Lê as avaliações, lê tudo bonitinho. Informação do produto e tal. Vê fotos, pergunte. Veja o que vai ser, tudo certinho. E tome cuidado na hora de você comprar esse seu produto, tá bom? Eu vou voltar aqui para o início, né? Vamos dar um home aqui. Vamos voltar para o site inicial. Vamos pegar um produto, provavelmente, com mais comentários, né? Vamos vir aqui. Não quer funcionar aquela área lá. Vamos pegar um produto como o meu SSD. Meu SSD. Vamos lá. Meu SSD, como eu falei, tem um país aqui. Toma cuidado, porque tem lugares que não envia para o Brasil. Toma cuidado com isso. Vamos escolher a China. 1TB. 515. Frete. Você tem a DHL, que eu falei. Você não vai pagar R$850,00 num produto que custa R$400,00, né? Custa R$500,00 e pouco. Seria burrice. Você pode parcelar sem juros também, se você tiver o cartão certo. Tem desconto, às vezes, aqui, ó. Desconto instantâneo. Às vezes, tem um cupomzinho aqui. Usa esse cupom com sabedoria. Não pegue o cupom se você não vai comprar, porque ele tem tempo. E você não consegue pegar outro depois. Então, tome muito cuidado com os cupons. Aí, aqui, ó. Você vai entrar aqui nas informações gerais. Você vai ler sobre o SSD e tal. Bonitinho. Tecnologia que ele foi feita, etc. Garantia. E sempre tem as avaliações, né? Sempre tem as avaliações. Deixa eu ver aqui. É o Google. Sempre tem as avaliações, velocidade e tal. Você pode... Aqui, vendo aqui, ó. Não tem foto. As pessoas compraram e não postaram fotos, ó. Às vezes, tem fotos, comentários. Ninguém comentou nesse produto. Vamos sair. Aí, aqui, ó. Aí, eu já peguei aqui e apareceu. Agora, carregou. Fotos. Tá vendo aqui, ó. Tem a foto do produto. Fala se ele é bem embalado. Fala se... Não sei porque ele deu 5... Brasileiro deu 5 estrelas e não reconhece a BIOS. Tá vendo aqui, ó. O cara colocou 5 estrelas erroneamente, né? O produto chegou, mas não funciona. Às vezes, eles dão um golpe, etc. E tal. É muito complicado. Porque em Brasileiro tem muito golpe. Na Gearbest, antigamente, o cara comprava um celular. Dizia que não tinha chegado. A Gearbest mandava outro celular. Ele ganhava 2 celulares. Ainda fazia um vídeo... Não satisfeito que ganhou 2 celulares. Fazia um vídeo dizendo... Olha, como ganhar 2 celulares na Gearbest. A Gearbest mudou todo o protocolo por causa desses golpistas. Então, leia bem aqui os comentários. Veja o feedback de pessoas de verdade. Veja os feedbacks negativos também, ó. Porque os negativos... É... Demorou um pouquinho pra carregar. Porque minha internet parece que tá lenta. Eu não sei. Eu acho que alguém tá usando minha internet aqui. Aqui que eu divido, né? Então, alguém tá usando bem forte. Então, aqui tá carregando as fotos. Leia os comentários negativos sobre o produto. Porque tem chance do seu produto vir com esse defeito. Então, se você tem esse defeito, você já vai ter... Na cabeça que você pode ter esse problema. E você vai pegar, filmar quando chegar. A caixa fechada, abrindo. Em qualquer compra. Independente se for do Alho ou no Brasil. Faça isso. Pra se prevenir de qualquer situação. E outra. Quando você pega esses feedbacks negativos. Pega o feedback negativo. Você faz uma união. Você sabe que você pode ter esse risco. Meu amigo comprou um Xeon. E a placa-mãe dele, a memória não funcionava em 3 slots. E ele tinha 32 GB de memória. E aí? Você pode entrar em acordo com o vendedor. Pegar metade do valor. Você pode pedir reembolso. Só que a maioria das vezes ele vai pedir. Pra você mandar o produto de volta. Então geralmente você faz um acordo com o vendedor. Pegar o valor de volta. Abater, etc. Ele falou. Vou vender as memórias. E vou ficar no lucro ainda. Pra ele. E a placa-mãe eu uso 8 GB. Tipo, ele queria usar 32 GB. Já ficou frustrado. Então, tem esses poréns aí na vida. Então, toma cuidado. Leia bem antes de comprar qualquer coisa. Eu confio mais nesses comentários. Do que no próprio vendedor. Então, leia os comentários. Sempre faça a sua pergunta aqui. Antes de... No celular é muito mais fácil do que mexer aqui. Tá bom? Então, tenha esse cuidado com a sua compra. E lembrando que nunca peça pro vendedor. Colocar valores baixos. Porque se você comprar um produto de 100 dólares. Com frete, é claro. Somando 100 dólares. E o vendedor achar que você colocou 20 dólares. Ele vai te cobrar 60% dos 100 dólares. Que ele achar que o produto é. Ou mais, ele pode achar até que o seu produto é mais que 100. Dizer que o seu produto é 150. É a mercê dele. Cobrar 60% de 150 dólares. E ainda te dar uma multa de 130 dólares pela diferença. Porque você enganou a receita. Você disse que era 20. E na verdade, pra receita era 150. Aí, se você reclamar e dizer que é 100. Você vai pagar a multa de 80 dólares. Mesmo assim, você vai ter que pagar a multa. Mais 60% do valor original. Então, não peça pro vendedor botar o preço. Se ele botar o preço errado e você pagar uma multa. Você já sabe. Que tem risco de multa. Tem risco de não chegar. Tem risco de ser roubado. Tem todos os riscos. Se ainda assim você quer comprar na AliExpress. Boa sorte. A maioria desses SSDs aqui. São pessoas, algumas vezes, que não tem conhecimento técnico. Assim como tem um vídeo meu sobre SSD. Que vai estar aí embaixo na descrição. Que explica como formatar seu SSD. Pra ele funcionar. Que muita gente não sabe. Acha que é igual a HD. Que é só plugar no computador. E vai instalar o Windows. Não é bem assim. É, muita gente perde SSD por causa disso. Eu vou deixar outro vídeo mexendo na AliExpress. Pelo telefone. Então, galera. Continuando o vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui no caso. O aplicativo que eu uso primeiro pra rastrear. É o 17Trocker. Que ele pega vários códigos. Às vezes ele é burrinho. Ele esquece de saber onde é que é o lugar e tal. Ele pega aqui. Objeto entregue. Brasil chegou ao Facility. Ele é bem legalzinho. Tá vendo aqui? Ó. O código. LB. LB é o código expresso do AliExpress Standard Chip. Esse SunYu aqui. Quando chegar no Brasil. Ele vai mudar pra um código parecido com esse. Só que quem vai te mandar esse código. É o próprio AliExpress. Então, você tem que ficar de olho no e-mail. Ou entrar pelo site. Porque pra ver o código. Você consegue ver pelo site. No celular você não. É engraçado. Tem coisa que dá pra fazer no celular. E coisa que não dá pra fazer no celular. No celular você vê o código de rastreio. Que é o primeiro. Ele não mostra o segundo código. No computador você consegue ver os dois. Mas você fique calmo. Que você recebe o segundo código pelo e-mail. Então, o segundo que eu uso aqui é o SL Recorreios. Que eles tiraram do Google Play. Como eu falei anteriormente. Que recebe tudo aqui. Bonitinho. Agora eu vou mostrar o aplicativo pra vocês de uma forma bem rápida. Que é aqui que você tem. Você tem a compra igual lá. Tem. Como eu falei pra vocês. É bem mais fácil de mexer nele. Aí tem aqui. A cor. China. A cor e tal. Bonitinho. Já tem o cupom aqui. Qual a entrega. A compra é aproximadamente por 203. Com desconto. É bem mais simples que no computador. Aqui embaixo já tem. Falar com o vendedor. Já funciona. Cadê? Aqui embaixo. Descendo. Já tem aqui as avaliações. Do produto. Mais bonitinho. Tem como ir até a loja. Aqui. Perguntas e respostas que eu falei. Que não tava funcionando lá. Você pode perguntar aqui. Sobre o produto. Se você estiver curioso. Aqui você pode ver as fotos. Avaliações. Pequenas avaliações. Brasil. Aí você vê as avaliações dos brasileiros que receberam. Você clica aqui. Que tem foto. Bonitinho. Uma estrela. Duas estrelas. É bem mais prático. Que mexer no computador. No celular. Fora que tem até mais desconto. Então agora tem aqui o feed de notícias. Que você pode ver notícias do pessoal que comprou. As mensagens. Que quando você fala com o vendedor. Você pode falar em tudo. Eles mandam em português. Como eu falei. Eles traduzem automaticamente. Você tem que escrever direito. Para eles entenderem. Aqui. Aqui tem um carrinho. Que você quer comprar. Poupon. Etc. Aqui tem a minha conta. Que tem os pedidos. Aqui. Que foi enviado. Enviado. Você pega aqui. Tem os produtos. Que eu comprei. No cadê? Sem pedidos enviados. No momento. Tem aqui. Aguardando envio. Aguardando avaliação. Vê tudo. Tem os produtos que eu recebi. A placa de captura. O SSD. O Delta. Que eu vou fazer um vídeo dele. Agora eu vou mostrar aqui. O meu. O meu puller. Ah. Deu problema na minha venda. O que que eu faço? Abrir disputa. Só que a disputa. Você só pode abrir em até 14 dias. Você nunca pode perder o prazo. A disputa. Você só abre em 14 dias. Depois do recebimento. Que está constando no site. Não o recebimento que se recebeu. O recebimento que o AliExpress disse que recebeu. Então você tem até 14 dias. Para fazer uma disputa. Se por acaso. O prazo. De entrega do produto estiver expirando. Você tem opção de reclamar com o vendedor. Entrar em um acordo com ele. Se o prazo estiver expirando também. Você tem a opção de estender o prazo. E o vendedor está aqui. O vendedor vai te dar para você. Ah. Vou dar mais 15 dias para ele ficar da pandemia. Sempre converse com o seu vendedor. Para evitar problemas. Então você tem essas opções aqui. Como eu falei no vídeo. Você pode usar cupons também. Trocar moedinha por cupom. Então tem vários joguinhos. Que geralmente tem de promoção. Mas do geral é isso galera. Você tem que fazer esses negócios aqui. Para poder conseguir fazer uma compra segura. Como eu te falei. Você nunca pode vir aqui e colocar SSD. Como eu falei no vídeo. E pegar aqui e colocar no caso a mais barata. Aqui ó. Botar o mais barato. Porque aí você vai pegar uma loja. Que ó. Tem 4 vendido. Tá. 5 estrelas. Mas e aí. O cara deve ter comentado. No vídeo. Aqui ó. Que não tem nenhuma estrela. Aí você vai a seu risco. Fique a seu risco. Então é isso que eu queria falar para vocês. Tomem cuidado com os vendedores aí. Converse de bem com ele. Pegue sempre os melhores resultados. Nunca pegue. Foi assim que eu cumpri meu SSD. Que foi esse aqui né. Pegue sempre os melhores resultados. Porque tem muita coisa pirata. A própria China recicla coisa. Então. Fique com Deus aqui ó. Já estou fazendo um videozinho. Com aquele programinha que eu falei para vocês. Tomem cuidado com o produto. Tomem cuidado com a disputa. Tomem cuidado com o tempo de entrega. E só isso. Falou. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Se inscreva no meu canal aqui do lado. Deixe seu like aqui embaixo. Deixe seu inscreva. Aqui em cima tem uma abinha de jogos tutoriais. Que eu deixo lá no cantinho da tela. Sempre no vídeo. Tem também aqui. Aqui em cima da minha cabeça. Uma abinha de jogos. De playlist. Então tome cuidado. Compre com consciência. Não se arrisque sem ter conhecimento sobre algo antes. Tá bom? Fique com Deus e... Tchau, tchau.